Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente, olha quem que eu trouxe aqui, uma pessoa finíssima, sommelier Experimentar doce japonês, doce japonês, doce coreano e doce chinês Ou seja, são doces orientais, né? Ah, tem que experimentar pra ver Ai, quero só ver A mãe, olha, afiou a chapa hoje que ela vai morder doce por doce, gente do céu E vocês não perdem o que podem esperar Gente, se inscreva no canal Verdade, gente, se inscreva no YouTube E perceber que vocês gostam desse vídeo E trazer mais gente pra cá Tem que apertar também o joinha, que é muito importante pra nós E o seninho É, tem o YouTube a vir vocês quando tem vídeo novo, gente do céu Então pronto, ó Dois brasileiros puros de raça indefinida Vamos experimentar doce oriental agora Aguarde Ó, o primeiro de tudo, gente, é o marshmallow japonês Olha, mãe, que jeito que ele é Você acha que é doce ou salgado? Ah, não tem nem ideia Vou abrir aqui pro C, gente, eu não sei também Olha, isso é uma fumaça, parece? Não tem cheiro de nada, cheira Não tem cheiro Não? Mas vamos ver se tem gosto Eu vou experimentar Primeiro eu vou dar um pedaço pra mãe experimentar Experimenta, mãe, metade Eu espero que você comeu o papel, Cás Gosto, o que que tem? Tipo de uma maria mole Tem alguma coisa dentro É verdade, tem um recheinho dentro aqui Acho que você vai fazer de perto Que nem uma babalua lá, ó É, um tipo de uma maria mole Tem alguma coisa dentro Mas não é ruim, não É gostoso É gostoso, mãe? Gostoso Deixa eu ver Gostadinho Hum, é gostoso mesmo Gostoso Sabe o que que lembra? Parece que tá comendo um babalú, mãe Come um pedaço Não, parece uma maria mole Com recheio de alguma coisa de limão dentro É verdade, olha, a senhora tem uma razão Olha, gente do céu Mas é gostoso, não é? É, então come Então come Hum, é gostoso Pra sabor eu farejo Esse aqui é um salgadinho Taiwanês De ervilha com alho Da onde? De Taiwan Agora pergunta onde que fica Taiwan Não tenho nem ideia Esse fica pra baixo ou pra cima Só beirinha Vê se tem cheiro Eu sinto Pra farejar eu sou bom Hum Cheiro do que, então? É, alguma coisa salgada É? Olha, gente É um tipo de um Ah, é uma ervilha mesmo, ó É Então pega um espremeto e vai ver Sabor do que, mãe? Eles tem sabor de miojo De miojo? Ai, deixa eu ver se é verdade De miojo Deixa eu ver Sabor de miojo Gosto de miojo É Ai, não é que lembra mesmo? É, gosto de miojo Sabor de miojo Parece que tá comendo um miojo seco É, miojo seco parece Hum, será gostoso? Gostoso Olha, uma cervejinha isso aqui, mãe Vai bem Vai que vai Hum Gostei miojo mesmo Eu gostei disso aqui Como se fosse um miojo seco Já misturado com o tempero, né? É, com o tempero Um sazão Um sazão também pro meio Esse aqui tá escrito Que é um mochi Recheado Sabor amendoim E gergelim Ai, esse não falou Eu acho que é do Japão Nem tudo fala Que país que é Se tiver alguma japonesa Aí já arrasa aí na letra Pra nós que nós não sabemos Deixa eu ser seco o olho aqui, ó A japonesa Dessa cor é índia Vou só ir pro sábado Vamos abrir aqui pra nós ver Deixa eu ver O cheiro É um cheiro diferente, mãe O cheiro, você vai ver? O cheiro do quê? Eu sei que o cheiro Conhece de sabor de bolo de laranja Bolo de laranja? Sabor Deixa eu ver se é verdade Que a mãe falou que é bolo de laranja O cheiro O sabor do bolo de laranja Vamos ver É Ai, mãe, não sei É, eu já vi Já vi o quê? É, sabor de um bolo de laranja É sim, pode ter certeza Uma laranja meio diferente, né? Não, mas é Sabor de um bolo de laranja Deixa eu pegar uma telasinha dele É, eu já senti É, eu sou tonto É, ele lembra Que fosse o bolo de bagaça e laranja, mãe? É, não É da casca de laranja De casca de laranja, né? De casca de laranja, é Já percebi Nossa Deixa eu pegar um bolo Comigo não passa nada Esse aqui é um biscoito Wanti-wanti Esse aqui tava falando Que era do Japão Deixa eu abrir aqui O cheiro de fumaça, mãe Parece, cheiro Não sabe? Parece uma coisa meio defumada Ah, eu pensei que ele ia falar Defunto É defumado O cheiro de fumado É, o cheiro de assim É, o tipo de uma gordura Que tá meia forte O cheiro dele É? É Ah, então experimente o pedaço É duro? Sabor do que? Não sabe? Parece que tá baticando o zopor Não sabe o sabor? O tipo de um torresminho Que a gente compra Torresmo? É, um torresminho Mas só que funciona O torresminho também É o tipo dele Deixa eu ver aqui Não tem torresminho Olha aí, ó Mas é doce em volta? Eu sei, mas é o tipo O cheiro dele Não tem torresminho Tem que ter listradinho No mercado Ah, e aquele corinho do mais barato É Do mais barato Espera aí É, o tipo dele Sabe o que tá aparecendo pra mim? Aquele docinho de arroz Que eu comprei toda uma vez Doce de arroz não é docicado É o tipo daquele torresminho É assim É como se fosse aquele corinho do mais barato Só que murcho E com açúcar em volta É isso? Não, ele é sem açúcar Só com pau Não, esse aqui Não, esse aí O outro é sem Só com pauzinho Mas é o tipo dele Parece, lembra mesmo Parece, lembra ele Gente do céu Eu falo que a mãe Não escapa nada Da boca da mãe Sem saber o sabor Esse daqui, gente É uma gominha de milho E é da China Espera aí Deixa eu abrir aqui Mãe Olha que cheiro de curau Não é? É Puro cheiro de curau Vou experimentar aqui pra levar Olha, gente O formatinho dele é de milho mesmo Experimenta, mãe, um pedacinho Só é primeiro Sabor do que que tem? Tem sabor de milho Ai, passou um mosquito aqui agora Tem sabor de milho Milho puro? É Deixa eu ver Esse é de milho é xicretento Não é? Gostoso Não é? É xicretento mesmo? Sabor de sorvete de milho, mãe É Né? Mas é gostoso Não é ruim É gostoso mesmo? Gente, eu gostei Esse aqui tá falando que é um peixe Sabor de chocolate Eu acho que é do Japão Mas não tenho certeza Só que falou que é sabor de chocolate Mas aqui tá desenhado Feijão preto Ervilha Milho E esse aqui é feijão? Vamos ver o sabor que tem Não faço ideia do que que seja O cheiro é de... Não sei dizer que cheiro que é esse Parece pãozinho Cheiro de amendoim Comigo não passa nada É verdade É cheiro de amendoim Amendoim puro É Ah, o meu faremão Ah, a mãe é uma farejadeira Tem rasta, parte com caçol A pantera não sente mais cheiro que a mãe Experimenta então Vê que sabor que tem É crocante? Gostoso E tem sabor do que? Sabor, gosto de amendoim Mais jeito, tava escrito que era chocolate Gosto de amendoim Deixa eu ver Deve ser feito com amendoim Gosto de amendoim É, gosto de amendoim Parece que já tá comendo um salgadinho Sabe aquele salgadinho do mais barato? Só com sabor de amendoim Tem amendoim pro meio É, ele é feito de amendoim Parece amendoim mesmo Agora até o cheiro parece que tá amendoim pro meio que a mãe falou Pra mim não passa nada, ó Essa aqui é uma gelatina japonesa De Japão eu não entendo nada Alguma coisa Ai, alguma coisa eu entendo de Japão Nossa, é duro de abrir Na gelatina do Japão parece que não é igual a nossa de geladeira Olha, vem cheio de bolinha dentro, gente Parece um sagu Tá aí, tá caindo aqui Cheiro de que suco? Daquele do mais barato Cheiro do que, mãe? De suco mesmo Espremei, pitão É, cabe essa coisa aqui Cabe? Deve tirar um pouco só Na verdade, isso aí é pra comer Apertar por debaixo e ver por cima, né? Esse sabor do que que tem aí Isso aí não dá pra entender Ai, não é uma farejadeira? Vamos ver Sabor de... Ó, comeu tudo E eu? É o sabor de água de laranja Não O que que é? É o tipo, uma gelatina Não, é uma gelatina, mas sabor do que? Eu acho que é de... Pêssego É, de pêssego Pêssego, lembra o sabor de pêssego? Sabor de pêssego É do Chaves, né? Tem cheiro de kisu Tá escrito que é laranja, mas é sabor de pêssego É, sabor de pêssego Às vezes é uma laranja japonesa É, sabor de pêssego E a senhora gostou? A senhora comeu tudo? É pouquinho É pouquinho Sabor de pêssego Ai, qual que... Vamos escolher o favorito Qual o favorito de todas, senhora? Qual que o senhor... Ai, eu gostei de todos Ai, eu gostei de todos também, gente do céu Adorei esses doces Gente, e os seis? Vocês adoraram também? Vocês gostaram de eu chamar a participação da mãe É a experimentadeira profissional das coisas aqui? Cês gostaram? O sabor comigo não passa nada Eu entendo tudo E a mãe falou que aceita o desafio Fala do que é o desafio que você aceita, mãe Pode mandar o mais apimentado que eu vou comer É, porque eu ganhei o miojo apimentado A mãe disse que aceita o desafio de experimentar comigo Quero ver quem que vai comer mais Se é eu, é ele Gente, se vocês gostaram Então deixa o joinha aí pra nós Aqui embaixo tem playlist Tá aí mais gente pro canal Dê bastante visualização Tem que dar bastante visualização Eu trago a mãe aqui de novo Porque tem mais um tanto desse de doce japonês Pra nós experimentar ainda Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Verdade, assistam um dos dois, gente do céu E sorria sempre Nós queremos que vocês sejam sempre felizes Beijinho pra todo mundo Tchau gente Tchau Beijinho pra todo mundo Sorria nem que aceita o doce do cês Tchau Tchau